Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, SSA. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí, Marigold de Câncer, o nosso Câncer do Lost Canvas já chegou no Sagrado Chinês, fizemos nossos testes e bora trazer as primeiras impressões dele. É isso daí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa, o Mata299, que deu um sub pra gente lá na Twitch. Meu irmão, muito obrigado pela sua colaboração, é graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte, parceirinho. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve igual o Mata299, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem um botão de valeu aqui no YouTube e temos também o Pix aqui no QR Code e qualquer contribuição é muito bem-vinda pra gente continuar com o nosso trabalho. Além disso tudo, caso você se torne membro do nosso canal aqui no YouTube, no Pacote Família, ou então dê um sub lá na Twitch que nem o Mata299, você também ganha de quebra uma análise de conta do nosso canal. Galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Marigold, como vocês sabem, eu sou aqui um portador do signo de Câncer, então ele é um personagem que eu gosto muito, é o meu preferido da saga do Lost Canvas. Então já vou falar que eu sou um pouquinho tendencioso pra falar do personagem. Mas eu vou dar um breve resumo pra vocês, mas caso tenha ficado alguma dúvida aqui em como o personagem funciona, vou deixar linkado aqui também um review sobre ele, onde a gente passa por todas as habilidades dele traduzidas. Galera, o Marigold, ele tá um atacante diária e ele vai funcionar também de uma forma de suporte. Ele vai conseguir dar cura pra sua equipe, ele vai conseguir tancar a cura da equipe adversária, debufar a equipe adversária, além de conseguir causar muito dano. O dano dele vai ser baseado no número de almas que ele consegue ter ali no campo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso na hora de explicar as habilidades do personagem. Além disso, ele tem uma variedade de golpes bem legais. O golpe básico custando zero de energia, um dos golpes ativos custando um de energia e um outro golpe custando três de energia. Então ele é um personagem bem versátil durante a batalha. Além de algumas das habilidades dele terem cooldown. Vini, como eu sou tendencioso, eu vou deixar você falar primeiro quais são as suas primeiras impressões sobre o personagem. Vamos lá galera. Primeiramente, sempre ressaltando, estamos falando de duelos sagrados. Então temos uma diferença muito grande em dano, defesa, perfuração, resistência, etc, etc. E sempre lembrando também que estamos falando de duelos sagrados do servidor chinês. Sabemos que tem uma diferença muito grande do servidor chinês pro global. A galera na China joga de um jeito diferente. Dito isso, vamos falar então do Mine Gold, como é que ele tá se portando em campo de batalha, pessoal. Primeira coisa, ele depende do acúmulo de stacks dele no adversário. Ele vai depender de acumular as suas bolas, as suas esferas de fogo. Só que, até o momento, essa esfera de fogo tá acumulando da maneira muito tranquila. Ele tem uma forma passiva que vai fazer um cara ganhar na esfera de fogo cada 20% de PV que ele perde. Então o cara consegue juntar 3, que é o limite máximo, numa jogada só. É o que me faz pensar, inclusive, que ele vai combar muito bem com um Orfeu. E a gente tem que entender, galera, que essas bolas de fogo, essas esferas de fogo dele, vão ser essencial pro personagem tirar o seu máximo proveito. Porque ela que determina a quantidade de debuff que ele dá, a quantidade de cura que ele tanca, a quantidade de dano a mais que ele vai causar no adversário. E, cara, ele é um personagem que, pelo que a gente entendeu, pra que a gente conseguiu ouvir, ele vai ter essa mecânica do golpe de 1 de energia, como o Marquinhos falou. Que é mais responsável por ativar as passivas e as curas, debuffs e tal. E vai ter o golpe de 3 de energia, que é o golpe de dano. Que é relativamente proporcional à quantidade de esferas que ele tem. Então, à medida que você vai diminuindo a quantidade de adversários, que vai morrendo seus inimigos, o dano dele vai diminuindo. Você consegue ver o dano dele diminuir, porque vai ter menos esferas pra serem detonadas. Isso impacta bastante. Mas não tá tirando todo o potencial de dano que ele tem pra causar, principalmente a segunda rodada ali. Quando você já tá com todo mundo estacado, você tem energia pra rodar os 3 dele. Ele tá batendo muito. É, Vini, ele tá batendo muito. Isso aí que o Vini falou é muito importante. Quanto menos adversários você tiver, menos almas você vai ter em campo. Consequentemente, o seu dano vai ser menor. É diferente, por exemplo, do Saga de Sapuri. Que quanto mais alvos ele tem em campo, a explosão galáctica dele vai distribuindo aleatório. Agora, quanto menos alvo ele tem em campo, todas as explosões dele vão pegar em menos alvo, causando assim mais dano. Tá aí dois personagens que eu acho que vão ser legais de você levarem juntos. Um que causa muito dano no começo de partida, outro que causa um dano mais ao decorrer da partida. Uma outra dúvida que a gente tinha na mecânica do Manigold é se essas esferas de fogo seriam consumidas conforme ele iria atacando. Isso daí não acontece, galera. Ou seja, conforme ele vai juntando as esferas dele, mesmo que aqueles personagens morram, ainda assim aquele número de esferas que ele acumulou pro seu buff vai continuar valendo pro Manigold. É isso aí. Ele tem aquele misto que ele pode contar até 15 esferas pra bufar o seu ataque, sua defesa, seu PV. Isso aí chegou no 15 e acabou. Não importa o que aconteça no campo, tá em 15, a não ser que ele resete, seja resetado por um Artemis, por exemplo. Outro detalhe bem interessante ainda nessa mecânica do golpe do dano dele, o golpe de 3 de energia, que esse também é o golpe responsável por dar cura pra sua equipe. E parece pouco ali, não vai ser aquele curandeiro principal, não vai ser nenhuma saori na cura, galera. Mas é uma curazinha que ajuda bastante. Você dá uma sobrevida pra alguém, aguentar um dano a mais ali no fim do turno. Então vai ser um charme que eu gostei. Eu acho que não atrapalha em nada a mecânica da habilidade. Não atrapalha em nada e a gente consegue ver a tancada de cura dele funcionando. Não é tão eficaz quanto a tancada de cura de um Orfeu, mas ainda assim você consegue ver ali um Odisseu tendo algum problema pra conseguir curar a equipe dele. Então, na minha opinião, essa parte, tanto da cura que ele vai dar pra si mesmo e pros seus aliados, quanto a cura que ele vai conseguir impedir que a equipe adversária receba, tá funcionando bem. É um plus a mais aí pro personagem que vai garantir aí a potência do Money Gold. Porque, na minha opinião, ele tá um cavaleiro bem potente. Também gostei do que eu tô vendo até o momento. Você falou aí da tancada de cura. Essa aí já tá mais ligada ao primeiro golpe dele, né? O Sekishik, Ondas do Inferno, que é o golpe de 1 de energia. E, cara, como você falou, a gente consegue ver e não só isso, né? Porque esse golpe é importante. A gente, galera, você não pode esquecer de dar esse golpe. Esse golpe vai ativar a passiva oculta dele que faz com que ele cause dano no fim do turno. Esse dano, cara, a gente viu em nosso teste ele matar a Cannon escondido na sombra. Foi perfeito. Então, não esqueçam, não subestimem esse golpe. Esse golpe tem um cooldown, então, o que facilita você não ter que ficar escolhendo entre um e outro. E ele também tá dando uma imunidade pro Minigold. A gente não vê ela funcionar com o Exílio do Ayax, por exemplo, mas a gente vê ela funcionar com a tontura. Ele bateu lá, ele não ficou tonto, eu acredito que seja por causa disso. Então, ele vai ter uma sequência, uma certa sequência pra você rodar também. Você pode rodar só batendo, mas o ideal é você dar o golpe do Sekishik também, deixar o campo dele aberto, ele até abre um campo, deixar esse campo rodar, e depois você vai mexendo com a mecânica de dano. É, mais uma vez eu vou comparar ele com o Saga de Sapuz, porque também é um personagem de ciclo, que tem vários golpes, tem cooldown, tem golpes com diferente custo de energia. Então, ele realmente é um personagem um tanto quanto mais estratégico na hora de você iniciar a partida com ele. Tem que saber direitinho o que você vai fazer pra antecipar o que você vai precisar fazer na sua terceira rodada. Exatamente. Galera, vamos falar um pouquinho aqui também sobre os debuffs que ele vai causar na outra equipe, não só de cura, mas ele consegue dar um debuff ali no crítico, no dano dos outros personagens, e os ataques do Money Gold são todos baseados no ponto de vida dele e limitados pelo ataque cósmico do personagem. Então, esses daí vão ser os dois sub-atributos principais, na minha opinião, pro Money Gold. Ele não é um personagem que eu senti tanta necessidade de duplo turno, também não senti tanta necessidade dele ser um personagem muito rápido, depois coloquem aqui no comentário o que vocês sentiram aí testando com ele, mas, na minha opinião, é um personagem aí que tá fluindo bem em qualquer equipe. Com certeza. Outro detalhe também que eu achei bem importante nesses primeiros testes nossos é que ele tem a mecânica que ele vai estacando a esfera dele somente de forma passiva ou então com ataque básico. Os outros ataques dele não criam esferas de forma ativa. Só que, cara, você não vai precisar optar o ataque básico. Se a gente olhar aqui a tradução, a gente só vai liberar o stack da esfera a partir do level 3. Mas, pelo que a gente viu no teste, ele não vai ser muito necessário. Ele vai estacar de forma passiva de uma maneira bem rápida e o ideal dele é ficar intercalando entre o golpe do Sekishi, que vai ser com 1 de energia, e o golpe de 3 da segunda rodada. O ideal dele é isso aí. Como o Marquinhos falou, realmente não vai precisar de um duplo turno, o que é muito bom hoje em dia, que a gente tá vindo com uma série de personagens que, se não jogar duas vezes, não causa tanto efeito assim. Então, ele não vai ter esse problema. E pra finalizar essas minhas impressões, quero falar um pouquinho desse buff que ele vai ganhando em setor que ele junta até 15, isso é permanente, juntou, acabou. Cara, isso tá ajudando demais. Aumenta a defesa, aumenta o PV, e ele tá sobrevivendo muito na batalha. Tá sobrevivendo muito na batalha. A única coisa que eu senti falta do Money Gold, pra mim ele tinha que ter um provocar, ali que nem o Ivo Saga, porque o Money Gold, tá ligado? Ele é desses que vai provocando, entendeu? E o golpe básico dele, que ele vai lá e dá aquela bicuda no cara, pra mim esse golpe aí, ele tinha que talvez dar uma tonteada ali, porque a gente sabe que o Money Gold ali tem o golpe das pinças dele, que ele imobiliza o adversário. O problema da provocada é que a mecânica dele não se beneficia da provocada, né? Geralmente o personagem que provoca se beneficia disso. É o caso do Saga, é o caso do próprio Misty. Ele não tem nenhuma mecânica, você bater nele não é vantagem nenhuma pra você, na teoria. Então, eu até acho que tinha que ter um tipo de provocação, assim, porque ele é esse cara debochado, mas quem sabe até um stack novo, uma forma de provocar diferente. Podia. Tudo é possível nesse jogo, né? Tudo é possível nesse jogo. Inclusive, deixem aqui no comentário se vocês querem a skin do Money Gold e Perneta. É isso daí, time. Agora, pro vídeo não ficar gigante, eu vou deixando vocês com aquele nosso recadinho padrão de sempre. Pedindo vocês pra se inscreverem nos nossos canais secundários. Se inscreve nesse canal aqui também, caso você não seja inscrito. Dá um like pra gente, porque é isso daí que propaga o nosso vídeo por essa vasta internet. Compartilhe nossos vídeos com a região. Sigam a gente nas redes sociais. Vem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp. E não se esqueçam também que a gente já inaugurou o nosso programa de membros. Então, pra você que tá afim de uma análise de conta, esse daí é o melhor caminho. Eu gostei muito do Money Gold. O Vini, eu acho que também gostou bastante. E eu acho que a gente vai ficando por aqui. Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixe também o seu comentário se você tá gostando, que tá vendo. Se na dúvida de Saga e Money Gold, por enquanto, pra onde que a sua balança tá pesando mais. E no mais é isso. Valeu, Marquinhos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. My man. 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 Legenda Adriana Zanotto